Eu quero ser prefeito do que o povo precisa de mim. Tenho 69 anos, minha filha. Meus filhos tudo encaminhados na vida. Faltem a minha velha. Eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui. Eu conheço muita gente que fala, escreve, queixa-se, diz o que pensa, mas não tem coragem de enfrentar. É muito fácil escrever, dizer, criticar, mas não faz. Não tem coragem de fazê-la. Eu quero ver que tem a coragem de fazê-la. Eu quero ver que tem a coragem de se propor a fazê-la. O mundo está cheio de críticas e tem todas as soluções. Ali no aquário tem todas as soluções para os problemas de pelotas do Brasil e do mundo. Técnico de futebol, só no Brasil tem mais de 200 milhões. Eu podia ter parado, minha filha. Tem 69 anos, 40 anos de medicina. Só tem eu e a velha. Mas, me desculpe, eu não nasci para isso. Eu não nasci para botar pantufinha, pijaminha e ficar enchendo o saco da mulher em casa. Essa não é a minha maneira de pensar, não é a minha maneira de dizer. Uma coisa eu tenho certeza. E isso eu ensino para meus filhos. Ensino com atitudes, não com palavras. Não te entrega nunca. Tu viesse desta terra para cumprir uma missão. E tu tens que cumprir até o teu último segundo de vida. E eu vim para cumprir e vou cumprir. Ah, fulano errou, mas tentou fazer certo. Ah, fulano errou, mas tentou. Não, não tentou. Então, esses aqui entram por aqui e saem por aqui. Eu não nasci para ser prefeito, meu filho. Eu nasci para estar em paz com o meu mundo interno. Ter a convicção que na passagem que eu tive por esta terra, eu pelo menos busquei ajudar alguém. Eu busquei a fazer com alguém que pudesse viver um pouco melhor. O que eu não pretendo abrir mão, o que eu não pretendo abrir mão, é da luta incessante pela educação. Eu pretendo fazer o máximo que eu puder, e eu já fiz, e eles fecharam no dia seguinte, é de escória de horário integral. Porque não adianta ninguém me convence. Pode dar uma mega cena para o cara inteirinha, o cara não vai ser feliz. Se não tiver o aprendizado, o conhecimento, e em primeiro lugar, o conhecimento humano e a vontade de ser útil ao próximo. Bom, em primeiro lugar, na média, não tinha escola de lata. Em segundo lugar, não tinha 11 escolas do Alicerce, e o Mato tomando conta, e 6 mil crianças para a sala de aula. Eu construí o maior número de sala de aula da história desta cidade. Da história desta cidade. Os grandes postos médicos especialistas, até psiquiatra tinha, acabou, não tem mais. O professor que ia para o interior ganhava 50% a mais. O que permanecia no interior ganhava 100% a mais. Não faltava médico, não tinha problema de pronto-socorro, de urgência, não tinha problema de UTI, não tinha problema de leite hospitalar. Tu acha que está bem? Não está? Tem que mudar? Ou tu acha que construir, opa, vai resolver o problema de saúde de alguém. Não vai resolver o problema de saúde de ninguém. Construir prédio de alveiraria não resolve nada. O que tem que ter é uma equipe médica. O que tem que ter é direcionamento do dinheiro curto que se tem, bem empregado, ali na saúde, ali na educação. Mas nós temos uma cidade, num país, que nós temos que eleger a prioridade das prioridades. E eu vou eleger a prioridade das prioridades, a educação, a saúde e o cuidado das vilas, dos bairros onde mora 90% do nosso povo. Esquerra e direita. Não existe mais esquerda e direita em lugar nenhum do mundo, rapaz. Existe quem é mais rápido ou mais lento. Existe quem quer fazer ou quem não quer fazer. Existe quem quer fazer o bem e quem quer fazer o mal. Isso não existe mais esquerda e direita. Existem pessoas, existem seres humanos vocacionados para um lado ou para o outro. Homem do povo, populismo. Eu não sou homem do povo nem populista, meu filho. Não sou nenhum dos dois. O que eu sou é o que eu acho que está faltando na face da terra. É o humanismo. Bondade, respeito pelo sofrimento dos outros, é populismo. Ah não, ele é populista. Meu querido, então eu quero morrer populista. E quero ressuscitar populista. E eu posso estar com 70, 80, 90, 100 anos. Desta eleição que está aí, meu caro, não tem nenhum dos oito candidatos que vai ser vencedor ou perdedor. O vencedor ou o perdedor será o povo. E ele vai ter que pagar para ver na urna. Eu não quero ser prefeito. Eu quero ser um condutor de poder melhorar a vida de alguém para o futuro.